Lembranças? Lembranças de quando eu trabalhei na TV Brasil, tenho várias! Tenho várias lembranças cara, muito legal, ótimos amigos que eu fiz lá A gente teve dois nerdcasters, três nerdcasters que fazem parte do nosso corpo do Jovem Nerd que já trabalharam na TV Brasil, Sr. K, o Amigo Imaginário, 3D todos eles trabalharam lá no meu velho setor de multimídia mas eu sinto saudade de lá, o pessoal é muito gente boa, tenho um grande abraço para vocês!